A prisão aconteceu às 13 horas e 30 minutos, em plena luz do dia. Três elementos em um veículo costa de cor verde. Foi feita a abordagem no interior, a polícia localizou drogas. Lembrando que um dos suspeitos já tem passagem pela polícia e é conhecido na região de Sinop. Coronel, mais uma vez, ações na Praça Central de Peixoto de Azevedo com isso. Sim, a polícia militar atenta, né? Fez a abordagem a um veículo que estava próximo do local ontem e fez a apreensão de drogas. Bem como nas imediações daquela praça ali, está sendo feito constantemente, buscas e revistas nas pessoas que passam por aquela praça. Foram identificados como Jonathan Oliveira Ramos, 19 anos de idade, Jackson Rafael dos Santos Melo, 26 anos de idade. E um terceiro elemento, Gleison Zuniga de Oliveira, de 31 anos de idade. Com eles, a polícia localizou duas porções de droga aparentando ser pasta à base de cocaína. Eles foram dentidos, conduzidos até a sede do CR-15 aqui do município de Peixoto de Azevedo. Inclusive, essas pessoas que foram presas, já tem passagem pela polícia? Sim, um deles já é conhecido, né? Foi levado para a delegacia para fazer a checagem, mas ele já é conhecido da polícia militar e da polícia civil. Principalmente em envolvimento com roubos de veículo e encaminhando eles para a região do Pará. Seria duas trouxinhas? Sim, duas trouxinhas. Não são pequenas, né? Ela é anormal, daria uma quantidade grande daquela que é aprendida no cotidiano nosso, que são pequenininhas. Essas daria, se fosse refazer elas, daria uma média até de 20 trouxinhas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.